o olorama é tudo que as mulheres exigem de um bom esmalte e olha que elas têm sido exigentes ou melhor muito exigentes e com toda razão elas querem um esmalte que tenha mais brilho e permanência todas as cores da moda e que seja mais resistente o olorama é isso tudo que você pode exigir de um bom esmalte